E se o tema da sua redação trouxer uma abordagem sobre o idoso? O idoso cabe várias possibilidades de temática, mas dentro de um único eixo. Então deixa eu te mostrar aqui possibilidades de temas, argumentações, repertórios, o que você faz para solucionar os problemas e quais são os temas hoje em evidência que pode aparecer em relação ao idoso na minha redação. Fica comigo aqui neste vídeo e bora lá! Oi, Rede Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, professora de português e redação aqui da Redação Online. Toda semana com vídeo novo para vocês. Coloca aí na agenda que toda terça, às 8 horas, horário de Brasília, tem live. Agora estamos em live aí do Enem, mas se você olhar o histórico, muitas lives aqui para vocês. Claro que vale lembrar também que nós temos uma plataforma de correção de redação. Então acessa depois aqui embaixo nossa plataforma, vê os pacotes, os planos, para que você possa ter essa redação corrigida por um dos nossos corretores. Enem, redação, vestibular, concurso público, militares, todos os editais que traz aí texto discursivo, dissertativo. É bom corrigir, é muito importante, é necessário para você saber será que você acertou, será que você errou, será que esse argumento faz sentido, será que faz sentido só para mim, será que faz sentido para todo mundo, a nota é boa. Então corrigir a redação é sim muito importante. E hoje o idoso, o idoso enquanto tema, o idoso enquanto aparecimento aqui na sua redação, o que será que pode aparecer para mim nos concursos sobre a pessoa idosa? Deixa eu te dar dois exemplos deste ano que já apareceram sobre o idoso. Primeiro, a FCC trouxe a questão do etarismo, então esse preconceito, essa questão da expectativa de vida, o idoso útil, o idoso ativo, apareceu na temática de concurso público. Também apareceu na ESA, que é a Escola de Sargentos das Armas do Exército, a questão do envelhecimento populacional. Ela, geralmente, traz temáticas muito voltadas para o comportamento. E neste ano, trouxe, em 2024, a Escola de Sargentos das Armas, trouxe os desafios socioeconômicos do envelhecimento populacional. E deixou assim para a gente um grande alerta. Acredito muito que a questão da pessoa idosa é um tema para ser olhado com muito carinho. Primeiro, acompanha aqui junto comigo. Existe um crescimento populacional da pessoa idosa no Brasil. Então, é um dado, tá? É um dado que foi revelado pelo censo, que é o crescimento da população idosa no Brasil. Companha junto aqui comigo, que o censo demográfico de 2022 revelou um crescimento de 57,4% na população com 65 anos ou mais. O que agora representa 10,9% da população brasileira. Isso significa que o Brasil está envelhecendo rapidamente, especialmente nas regiões sul e sudeste, que possuem as maiores proporções de idosos. Além disso, a proporção de crianças até 14 anos caiu para 19,8%, destacando o impacto da redução da fecundidade e a mudança no perfil demográfico. Bom, o que isso impacta e por que a gente tem que saber disso? Quando muda o comportamento das famílias, muda o comportamento da população, nós, se menos crianças, depois, no longo prazo, essa galera vai crescendo, expectativa de vida aumentando, saúde vai desenvolvendo tecnologia, a pessoa vai ficando mais ativa. O que acontece? Muito mais idosos do que gente nova nascendo. E aí começam os impactos sociais disso. Dinheiro, aposentadoria, previdência, expectativa mais longa ainda, cada vez vivendo mais, nascendo menos. Tudo isso você tem que saber, tudo isso é muito importante. Não só isso. Então, quais são os principais problemas que o idoso também enfrenta? A gente entende que existe problema social estrutural, ok. Mas o que o idoso enfrenta? O que o idoso passa? Primeiro, uma exclusão digital. Sim, isso acontece, uma exclusão digital. Muitos idosos não têm acesso ou conhecimento para usar tecnologias, o que os exclui de muitos serviços e informações essenciais. O que os torna, parece que eles não têm conhecimento. Se eles não são ensinados, eles estão excluídos. Outra questão, violência. Idosos são frequentemente vítimas de violência doméstica, negligência e abuso, muitas vezes cometidos por familiares. Acesso à saúde. Tempo de vida, a gente sabe que existe uma redução na saúde. Precariedade no sistema público de saúde afeta diretamente a qualidade de vida dos idosos com falta de acesso a tratamentos e também medicamentos. Outro ponto, o isolamento social. Lembra da pandemia. É um bom recorte temporal. Solidão é um problema grave que afeta a saúde mental e física do idoso. E, por fim, o preconceito e a discriminação, como ponto aqui de etarismo também, como é um problema, né? Que marginaliza os idosos, tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade. Esses quatro pontos aqui, gente, cinco, na verdade, pontos aqui, são pontos de problemas que o idoso passa diariamente. Por quê? Porque o idoso se torna isolado, obsoleto, se torna um peso, um problema, para as contas públicas, para a saúde, consome muito mais da saúde pública, dos medicamentos, dos auxílios. Tem essa questão do tempo de aprendizado, que é diferente. Então, ele também enfrenta problemas. Não é a sociedade que tem problemas, porque o idoso, não, o idoso tem os seus problemas também. Vamos olhar para todos esses pontos, gente, faz tanta diferença. Entender tudo isso faz tanta diferença na abordagem da redação. E aí você vai dizer assim para mim, Chai, eu quero fazer uma citação. Como que eu faço a citação? E eu trouxe para vocês aqui, Balma, Love, faz até um coração aqui no Balma, que a gente ama. Balma aborda na modernidade líquida, como as mudanças rápidas da modernidade deixam muitos idosos à margem da sociedade sem o suporte necessário para se adaptarem. Tenho certeza que muita gente não sabia que o Balma era um item que, dentro da sua abordagem, falava do idoso. O Balma é tão famoso por falar de sustentabilidade, sociedade de consumo, nada é feito para durar, mas dentro da modernidade líquida, ele também traz esse comportamento e aborda o idoso, o que é uma grande carta na manga para você fazer enquanto citação. Não só ele, mas José Souza também, em A Elite do Atraso, aponta como as políticas de exclusão social afetam principalmente os mais vulneráveis, incluindo os idosos. Claro que essa citação aqui, não só para este tema, mas é uma excelente abordagem para o tema do idoso. já fica aqui para vocês. Para falar um pouquinho de legislação, se você já assistiu vídeos aqui no Redação Online, você já viu que eu trouxe para vocês que as quatro legislações mais utilizadas são, primeiro, a Constituição, segundo, o Estatuto do Idoso, terceiro, Maria da Penha, e quarto, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas elas usadas em paralelo. Porque quando cai o idoso, gente, colocar o Estatuto do Idoso é premissa, você tem que saber. Então, primeiro, o Estatuto do Idoso, que garante os direitos fundamentais, como saúde, transporte público, proteção contra a violência e discriminação, prioridade também nos processos judiciais, depois a Constituição, gente, família, bem-estar, então, o artigo 230, que estabelece que a família, a sociedade e o Estado tem o dever de amparar os idosos, assegurando a sua participação na comunidade e garantindo a sua dignidade, e também a agenda da ONU de 2030, objetivo terceiro aqui, que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, com especial atenção à saúde dos idosos. Todas as idades, muito importante para você frisar também. Aí você vai dizer assim para mim, Shai, mas qual é uma possível solução? O que eu poderia colocar de solução para todos esses problemas que vocês trazem aí do Red para a gente? Galera, inclusão de tal, campanha de conscientização, centro de convivência para os idosos, colocar esse idoso para fazer coisas legais durante o tempo, aprender, conviver, interagir, não ficar dentro de casa deprimido, fiscalização rigorosa, então reforçar aqui o que o Estatuto do Idoso prevê no âmbito do combate à violência doméstica, cadê esse idoso? Onde ele está? Como ele está sendo assistido? e saúde mental. Esse item aqui, galerinha, está todo mundo, ok? Mas para o idoso, programas de assistência à saúde mental, promovidas e incentivadas pelo Ministério da Saúde, seria muito bom, excelentíssimo, excelente. Não só isso, vamos falar de tema. Falamos do idoso, muita coisa que pode trazer, mas quais são temas? Temas que podem aparecer. Então, na falta de um tem 20, tá? Na falta de um tem 20. Bom, a exclusão de tal na terceira idade, o abandono e a negligência familiar, a importância da inclusão social para os idosos, o impacto do envelhecimento populacional na Previdência, que fala mais do financeiro, a falta de acessibilidade para idosos nas cidades, infraestrutura brasileira, políticas públicas para a saúde do idoso, a solidão e isolamento social na terceira idade, o papel dos idosos na economia informal, os direitos dos idosos e o estatuto do idoso, violência física e psicológica contra idosos. Muitos se entrelaçam, muitos têm as mesmas causas, mas são abordagens diferentes. Depois, sobre o etarismo, a discriminação e o preconceito contra a terceira idade, o envelhecimento ativo e saudável, políticas de promoção à saúde, vulnerabilidade do idoso em situação de pandemia, que eu acho muito legal esse recorte temporal, papel dos cuidadores na vida dos idosos, já trouxe o trabalho de cuidado no Enem, o idoso no mercado de trabalho, o impacto da aposentadoria nas condições de vida dos idosos, será que dá, aposentadoria, dá para viver? Papel da família no cuidado com o idoso, o envelhecimento populacional e seus desafios, a importância da educação continuada para os idosos e a participação dos idosos na política. Bom, vamos para um modelinho porque você tem disse que você está aqui pelo modelinho, né? Você quer um modelo? Eu também quero um modelo, todo mundo quer um modelo. O modelo é muito bom. Então, vamos lá. Vamos ler juntinho aqui esse modelo. Eu vou até mudar de cor para colocar o contexto, o tema, projeto de texto, beleza? Olha só, de acordo com o Estatuto do Idoso, a pessoa idosa tem direito à dignidade, ao respeito e a uma série de garantias sociais com texto, beleza? Beleza. Entretanto, na sociedade brasileira, essas garantias são frequentemente desrespeitadas, resultando em situações de etarismo e negligência temática. Desse modo, essa problemática ocorre tanto pela exclusão do mercado de trabalho quanto pelo desrespeito a direitos básicos. Assim, estratégias eficientes precisam ser implementadas para solucionar essa questão. Não esqueçam, os conectivos sempre muito importantes na progressão do nosso texto. Aqui, sobre detalhismo e a negligência. Então, contextualizou com o Estatuto, abordou que, entretanto, apesar do Estatuto Existir, a sociedade brasileira, essas garantias são desrespeitadas, traz o etarismo à negligência e duas problemáticas, tanto a exclusão quanto os desrespeitos básicos. Muito legal para vocês darem uma olhadinha aqui e melhorarem essa abordagem. Beleza? Tem chance de cair? Eu quero saber se você já praticou alguma vez uma redação sobre idoso ou se você vai se inspirar aqui e praticar. Não esquece, acesse a nossa plataforma aqui embaixo e vem corrigir a sua redação com a gente. Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.